Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem na santa paz aí ó Então galera, hoje vim mostrar dois tipos de alface, um tipo é bem conhecido, o outro nem sei se é tanto Aqui no sul tem bastante Então galera, alface crespo aí ó, acho que todo mundo se conhece Mas alface roxa aí, eu acho que é um pouco diferente Aqui tem os pés de cebolinha também, aqui ó, aqui, aqui bonito que tá alface Galera, mas já deixa aí nos comentários se você conhece alface roxa E eu particularmente gosto bastante, é uma delícia Deixa aí nos comentários se tem ou não tem, se vocês conhecem ou não Mas já deixa aquele like, comenta o vídeo, se inscreve no canal aí Para receber todas as notificações Fui, fique todos com Deus